E é isso mesmo que você viu na capa e no título do vídeo, nós vamos upar um personagem do zero sem gastar nada. E ainda te digo mais, sem a ajuda do gold que eu tenho em outros personagens, de outros personagens mágicos que eu tenho aqui no servidor, e sem a ajuda de ir lá pegar alguns itenzinhos. Então fica aqui comigo no vídeo que eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu escolhi esse personagem que eu vou mostrar pra vocês, e também como que vai funcionar essa série que já adianto pra vocês que será feita em live. Como alguns aí de vocês devem saber ou já viram no vídeo, eu tenho esse personagem aqui que tá no servidor Midranda e que eu tava usando pra poder brincar ali um pouquinho com o FS. Então eu escolhi esse personagem aqui pra upar do zero porque foi o meu primeiro personagem. Então é uma nostalgia dupla, primeira de estar jogando Priston e a segunda de estar jogando com o primeiro personagem que eu criei aqui no game. E que depois de jogar um pouquinho e passar aqui pro 130 com ele, eu adorei a jogabilidade dele e ele me supri muito bem, já que eu sou um jogador que gosta do PVE do jogo. E como que vai funcionar essa nova série? Nós vamos upar um personagem do nível 1 aqui no servidor Cronos. Como vocês podem ver aqui agora, eu criei esse personagem aqui que é o personagem principal aqui dessa conta e ele tá no nível 1 e já já vou mostrar pra vocês que ele não tem experiência nenhuma. E pra quem assistiu o vídeo de organização, viu aqui que eu apliquei as dicas que eu dou em questão da organização do personagem. Então eu já adiantei isso aqui. A outra coisa que nós vamos fazer é usar somente esse personagem pra poder upar. Nada de usar outros personagens que eu tenho no servidor ou às vezes alguém querendo ajudar e fazer uma ponte. A ideia aqui é a gente upar um personagem como se uma pessoa tivesse acabado de chegar no game e tivesse escolhido um personagem pra upar e não tivesse um conhecimento um pouquinho mais profundo em relação ao game. Como que é pra essa pessoa, pra esse novato aqui no game, upar. Então eu quero passar essa ideia aqui pra vocês. E é por isso que nós vamos usar somente esse personagem. Apesar de que nos outros vídeos eu recomendo vocês criarem dois personagens pra vocês uparem mais rápido. Outra coisa aqui é que tudo que for feito nesse personagem vai ser feito em live. Então como vocês podem ver aqui ó, o personagem tem zero de experiência. Nós vamos iniciar esse personagem. Qualquer experiência, qualquer missão que a gente for pegar com ele vai ser tudo realizado em live. Pra gente poder realmente acompanhar a evolução. E aí a gente vai ter uma noção também quanto tempo demora pra pegar level 80, level 100 e assim sucessivamente. Já que vai ser 100% feito em live. Uma outra coisa aqui é que os itens que eu dropar, que forem itens que dê pra poder vender. Por exemplo, Hident, Transparo ou algum GS ou algum item de evento. Eu vou dar preferência a vender ou pra alguém que esteja na live querendo comprar. Ou eu vou vender pras minhas próprias contas pra gente poder adiantar. Já que eu vou estar em live, não vai ter como eu abrir uma loja e ficar esperando vender. Não vai dar certo. Então pra gente poder adiantar isso em live, eu vou vender pros meus próprios personagens. Ah, e um detalhe aqui é que eu vou também estar participando dos sorteios das lives da galera aí do YouTube. que é parceiro da Zenith e que faz sorteios. Eu geralmente não participo, porque eu gosto de deixar ali pra comunidade ganhar. Mas como aqui o intuito é mostrar pra vocês também como fazer gold. Aliás, link no card aí se você não assistiu o nosso vídeo de como fazer gold. E essa é uma das técnicas, participar dos sorteios das lives. E por último aqui, uma das coisas que eu coloquei é não aceitar doações ou fazer pontes pra upar em live. Porque, como eu disse, a ideia aqui é a gente estar fazendo tudo em live, como se uma pessoa estivesse começando no game. Então se eu for ficar recebendo cristais, se eu for ficar recebendo gold, itens, não vai refletir como se uma pessoa estivesse começando. Claro que vai ter alguns aspectos, igual eu falei ali, já que a gente vai estar em live. Então eu vou vender algumas coisas pra mim mesmo, o que não é a realidade de quem está começando. Mas vai ser apenas um detalhe. Se eu puder cobrir as outras áreas, melhor. Então a ideia aqui é a gente não ficar recebendo cristais, dinheiro, itens e tudo mais. Eu sei que a galera quer ajudar, mas a ideia aqui é ajudar mostrando como é realmente iniciar no game. Então se você quiser participar, ao invés de você doar item, crie um personagem, igual eu criei aqui no nível 1. E bora montar uma PTzinha pra gente brincar e evoluir os nossos personagens aqui no Cronos. Pra finalizar, eu não posso deixar de fazer isso. É agradecer a todo mundo que se inscreveu, deixou like, deixou comentário e ajudou a fortalecer. E dizer que vocês são muito foda e nós batemos a marca aí de 500 inscritos, que era uma das metas aqui do canal. E a gente vai estar liberando nas próximas semanas a aba da comunidade, onde eu vou estar falando um pouco mais sobre a questão das lives. Então de novo, muito obrigado a você que se inscreveu, deixou o seu like, deixou o seu comentário e tá sempre ajudando a fortalecer aqui o canal. Então vejo vocês no próximo vídeo e valeu!